Estamos aqui mais uma vez na nossa quinta-feira de congraçamento E eu fico feliz que já tenha entrado para alguns naquela reunião semanal E que nos traz sempre mais conhecimento Eu estava conversando com um amigo meu, do ramo de psicologia O quanto eu já aprendi, a gente não consegue mais separar Porque o conhecimento não é aquela coisa que estanque E a gente começa a fazer a interação E quanta coisa que eu não tinha condições de falar nada E hoje em dia eu já falo de estar aqui toda quinta-feira E para mim é um prazer ver sempre que tem um quórum muito bom aqui Se tenhamos ou não os problemas lá fora Aqui dentro o nosso quórum se mantém E isso é muito importante Porque nós vivemos ainda num país que carece muito De quem se preocupa com a cultura E principalmente com a sua formação pessoal E uma coisa é certa Caixão não tem gaveta Então o que a gente pode levar Vai ser incorporado no mínimo ao nosso espírito Então eu fico feliz de vocês estarem aqui E em nome do clube eu agradeço a presença de todos Hoje nós temos aqui o coronel Tadeu Corrêa da Silva Que vai nos falar sobre neurociência e reforma íntima Um assunto bem palpitante E eu vou passar a ler o seu currículo Tadeu Corrêa da Silva é graduado em administração e ciências militares Graduando em filosofia com especialização em educação especial Gestão esportiva, supervisão escolar e treinamento esportivo Mestre em ciência da motricidade humana e ciências militares Doutor em ciência do exercício e do esporte Defendendo o tema sobre altas habilidades e superdotação Atuou como professor do Colégio Militar do Rio de Janeiro Gerente de futebol dos 5º Jogos Militares Mundiais no Rio de 2011 E diretor do Colégio Vasco da Gama E foi vice-presidente do Clube de Regata Vasco da Gama Possui publicações e anais de eventos acadêmicos Artigos indexados e capítulos de livros É presidente do Instituto Belfor Sá Beleza, Força e Sabedoria Antes de passar a palavra ao meu amigo Tadeu Eu vou pedir que nós nos lembremos de desligar o celular Botar em modo avião, né? E por favor evitar as conversas paralelas Desde já eu lembro que a nossa próxima palestra Na semana que vem será sobre apometria e suas leis Tem um prospecto porque assim como eu também fui correr para o Google Para descobrir o que era apometria Pode muitos ter a dúvida também E então depois quem quiser na saída pegar com a Valéria Que tem um prospecto que o autor fez Que nós podemos tomar mais conhecimento do assunto Então com os senhores e as senhoras O nosso palestrante, o Coronel Tadeu Muito obrigado a todos Esse primeiro slide é só para Montar mais ou menos a origem de como nós chegamos aqui Em relação a esses dois temas Neurociência sempre foi a ferramenta que Eu acabei utilizando em especial Nos estudos acadêmicos Com a pandemia Eu fiquei mais próximo da reforma íntima Porque no segundo dia de pandemia Eu comecei a entrar em parafuso Cheguei No outro dia Vou para onde? Não podia mais sair Todo mundo preso em casa Prisioneiro Me senti como verdadeiro prisioneiro de guerra A ponto do síndico falar Está proibido de ir no play E eu fui surpreendido Como na época de cadete Dando golpe Meio dia Não tem ninguém Ninguém gosta do sol Eu fugia E ia fugido para o play Mas aí veio a ideia de criar um grupo Sobre reforma íntima E isso daí fez com que Nós aprofundássemos o estudo Sobre A reforma íntima em si Nosso objetivo é esse Nosso objetivo É Fazer um link entre A neurociência e a reforma íntima Nós entendermos Que relação é essa E se ela realmente existe Não vamos falar sobre Neurociência em profundidade É a essência daquilo que faz Nos deixar curiosos Para cada um sair daqui E fazer a pesquisa depois E o mesmo Sobre a reforma íntima Então Nós vamos explorar Essa relação Entender a relevância Da neuroplasticidade Em nossa vida De manhã De tarde De noite Nós temos que olhar Os nossos hábitos E vigiar Muito profundamente Considerar as possibilidades Práticas Da neuroreforma íntima Esse termo aí Neuroreforma íntima Ele procura englobar Tudo aquilo que nós queremos dizer São sete itens Mas a grosso modo Nós vamos começar falando Quem somos nós Para nós percebermos A importância Que nós temos Nesse papel todo E que por diversas vezes Não damos a menor importância Acordamos Fazemos a higiene pessoal E alguém chega Para a gente e fala Você está com uma pinta no rosto Como? Eu não tenho pinta no rosto Nós não temos Nem o tempo De parar e olhar Para a nossa imagem E aí nós saímos Correndo para trabalhar Vivemos numa rotina louca E acabamos esquecendo Cada vez mais De nós Depois que nós Entendermos essa importância Nós vamos falar um pouquinho De neurociência Um pouquinho de reforma íntima Mas a receita do bolo Vai ficar lá para o final Que é para Nós colocarmos em prática Tudo isso Porque o que importa Na nossa vida Não é fazer curso Não é estudar É o que eu vou Colocar em prática Com tudo isso Que eu aprendi Isso daí Deveria ser A nossa tônica Então vamos começar Nesse Quem somos nós Responder isso É complicado O que tem de resposta Pela ciência Aquela discussão De Lamarck Darwin falando Sobre a evolução Da humanidade Quando nós Temos um olhar Materialista Nós ficamos Rodando nesse entorno Mas Um lado briga Dizendo que É o criacionismo Tem um ente Que criou todo mundo E o outro É a própria evolução Os organismos Eles se adaptam Ao meio ambiente Com isso Ele tem grande chance De sobreviver E aquela espécie Vai se tornando Cada vez mais forte E vai sendo Levada para o futuro Com toda a herança Genética dela Só por aí Nós já vemos A importância De nós Pensarmos Em evoluir O nosso físico O nosso emocional E a nossa moral Se é uma questão De sobrevivência Então Nós temos que ter Um olhar especial Sobre isso Mas para Esgotar Todos esses aspectos Vamos observar Um numerozinho 1,618 Esse número Daí É um número Especial Nas nossas vidas Na natureza Em tudo Que tem De relação Em Qualquer área Da atividade humana Não só A nossa relação Com o outro Mas a nossa relação Com a própria natureza Nós evoluirmos É importante Mas nós conhecermos Onde também Nós estamos Inseridos No planeta Também é muito Mais importante Então Nós subdividimos Para fechar O nosso conhecimento Sobre nós Em dois Sub-itenzinhos Um falando Sobre o número De Deus Muito rapidamente Não tem nada A ver com Religião O outro Sobre o nosso Nascimento O nosso Nascimento É uma escultura Divina Nós falamos E homenageamos Vários escultores Mas se nós Pararmos Para pensar Sobre Só o nosso Nascimento Não falo nem Sobre o nosso Corpo humano Todo É impressionante A grandeza De Deus Ou de um ente Que olha Pela gente Ou de alguém Que Bolou isso tudo Ou foi um alienígena Que pensou E bolou E criou a gente Mas não importa Quem foi Que criou a gente O que importa É que Quem nos criou Ou se nós Mesmos Nos criamos Nós somos Perfeitos Então E o outro Item Vai ser Subdividido Em dois Também Esse número Daí Aristóteles Já falava Dele Que todo mundo Pegava a matemática E dizia Que a matemática Só servia Para fazer cálculo E ele falava Não Repreender As ciências Matemáticas De negligenciar Absolutamente O bom E o belo Longe disto Elas Ocupam-se Muito deles E são E são elas Que melhor As demonstram Se elas Não as nomeiam Expressamente Constatam Seus efeitos E suas relações Quando nós falamos Aquele homem é bonito Aquela mulher é bonita Nós damos Vários Motivos Para ser bonito Mas só tem Um único motivo Esse número Perfeito Que está ali Faz parte Do rosto dela Com muita perfeição Do corpo dela E dele Com muita perfeição Que é Essa relação Que nós vamos ver Adiante Então vamos ver Que número Misterioso É esse Essa letra Fi É que representa Esse número Em homenagem A Fidias Que foi Quem Usou Essa razão Que levava Em consideração Esse número Para conceber O paternó Que era o Templo Deus Atenas E a partir daí Todas as obras Esculturas Gregas Obedeciam O mesmo princípio A gente fala Do belo Do clássico A gente logo Vem a nossa mente A Grécia Fibonacci Foi quem Destrinchou Tudo isso Daí E se tornou Bastante conhecido Ele A gente pega O número Zero e um E começa A repetir Uma sequência Somando O anterior Com o posterior Zero com um 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 com um Dois Um com dois Três Três Com cinco Oito E assim sucessivamente Quando você pega Um número E divide pelo outro Sempre vai ter Essa razão 1,618 Guardem esse número Porque mais à frente Eu vou mostrar Uma imagem Que vai aparecer O número Três e cinco E relacionado Com o nosso corpo humano Antes de nascer Vocês por favor Depois pesquisem Na internet Vocês vão ver Em relação ao design Inteligente Que é Uma área Que está quase Se tornando ciência Mas a ciência Diz que é para a ciência Que não é a ciência Mas que possivelmente Pode ser que se torne Em algum momento O design Inteligente Fala O tempo todo Sobre isso daí Então se nós pegarmos Plantas Pegarmos animais Pegarmos As flores Pegarmos as pedras Os cristais Tudo quanto é Área da natureza Nós vamos encontrar Este número Ali representando Se nós pegarmos A quantidade de folha No girassol Nós vamos ver Que aquele número Aparece na quantidade De pétalas Que sai do girassol Quantidade de folha A mesma coisa Se nós pegarmos Uma planta dessa Nós vamos observar Que no formato dela Aparece Esse caracolzinho Aqui Que é esse Em várias plantas Aparece isso O próprio caracol O caramujo O formato dele É esse Como é que é feita Essa espiralzinha aqui Ela é feita Com esse número De ouro Se vocês verem aqui Pequenininho Tem um quadradinho aqui Que é dois Vem dois Três Cinco Oito E treze A figura vai sendo formada Por aquela sequência Que eu mostrei lá atrás Dois Três Cinco Oito Treze Quando Fechar isso aqui Vai chegar uma hora Nós vamos nos aproximar Lá do Oitenta e oito Mais ou menos A época em que nós estamos Começando a abandonar O planeta Essa espiral aqui Em algumas áreas Do conhecimento Ela é chamada Como espiral da vida A velocidade celular Aqui no início Ela é Assustamente É Muito veloz Muito veloz Muito rápida A multiplicação é muito rápida Qualquer lesão aqui Por exemplo A gente cura com muita facilidade E conforme nós vamos Saindo daqui Essa velocidade Vai diminuindo E tem aí Pesquisas Vários Relatórios Mostrando A relação Desse número Com a própria Essência da vida E nós habitamos Exatamente aqui Nesse sistema solar Que está dentro De uma figurinha Igualzinha a essa Esta figura aqui Ela é regida Por esse número 1,618 As relações Entre os planetas Obedecem A isso também A esse número Coloquei como exemplo Só para aguçar A curiosidade De vocês Vamos sair então Dessa parte Da natureza Do número E vamos entrar agora No nosso nascimento Então Nós dividimos O nosso nascimento Em dois momentos Um nascimento energético E um nascimento Físico-biológico O energético É antes De ter a fecundação E o físico-biológico É a consequência Da fecundação Esse médico aqui Que era médico Que era psicólogo Era cientista Era físico Era químico Era matemático Esse cara aqui Fez um trabalho sensacional Que a humanidade Ainda não se atentou Muito para ele Mas em 1935 Ele faz uma pesquisa E fala o seguinte Teoria eletrodinâmica Da vida Organismos vivos Possuem campos Elétricos Que determinam Sua forma Crescimento E organização Qualquer organismo Vivo Antes de nascer Aparece A forma Dele Em algum lugar Nós vamos ver Aonde Experimenta o que ele fez Ovos de salamanda Galinha Em sementes De flores Ele pegou E observou Que Ele colocou A limalha de ferro Em cima Do ovo Pegou Um imã Colocou Aqui E aí começou A organizar Os campos Magnéticos Daquela limalha Olha o desenho Que apareceu Na casca Do ovo Da salamandra Vocês veem que tem aqui Um eixo Um eixo positivo E nas extremidades Um eixo negativo Formando um dipolo Que forma um campo Eletromagnético Então Esse é o nosso Nascimento energético E conosco Com o ser humano Mesma coisa acontece O espírito Ou O ente Aquilo que A gente Vá chamar Dependendo Da crença De cada um Ao entrar No processo Do nascimento Tem o óvulo Crescendo Mas antes Em algum momento De alguma forma Tem uma impressão Magnética dessa Em cima do óvulo Logo no primeiro momento Então O ser Tem uma Figura Que vai mostrar Com o crescimento Celular Quem vai ser ele A altura que ele vai ter A cor que ele vai ter A capacidade Que ele vai ter As emoções Que ele vai saber Ou não gerir E aí nós entramos No nosso nascimento Físico e biológico Quando eu vi isso aqui Estudando lá Foi um pouquinho antes Da pandemia Entrar no clímax E as minhas atitudes E as minhas escolhas Em relação A pandemia O que eu deveria Ou não fazer Foi baseado Nisso aqui Nós Aquela imagem Eletrodinâmica Que nós vimos Anterior Vai começar A desenvolver O novo ser Que vai nascer Então a célula Vai começando A crescer São duas Depois vão aumentando Quatro Vai crescendo Mas conforme Vai crescendo O que que se forma Primeiro? É o coração? É o estômago? É o pulmão? São os neurônios? O que que se forma Primeiro? Tem uma sequência Nós sabemos Que tem uma sequência Que vai se formando Mas aí vem Outra pergunta Uma outra pergunta Como é que Alguma coisa Por exemplo Vão se formar Os ossos Para De crescer músculo Não cresce músculo A partir de agora Só vai ser formado Os ossos Como é que acontece isso? A resposta está aqui Todo o nosso DNA Ele pega um RNA Que é um mensageiro E ele Passa a informação Para esse RNA Uma proteína E esse RNA Vai levar A informação Mais ou menos Da seguinte forma Olha só Você vai sair daqui E a partir desse momento Só vai crescer Os Músculos Se vai crescer os músculos O resto para E gradativamente O ser Vai se formando Vocês não acham Isso daí De uma Beleza E de uma grandeza Assustadora Graças a Deus Que o ser humano Está tentando imitar E é Dessa imitação Que está saindo As novas terapias O RNA Vocês conhecem bem Já ouviram falar do RNA Ultimamente Pois é Sensacional Daqui a alguns anos A nossa medicina Vai estar dominando E controlando Todas as doenças Mas vai demorar Um pouquinho Porque Como é que Esse RNA Depois que ele é solto Vai passar A mensagem Correta Do que tem que acontecer Ou não Em determinada situação O que interessa Que a medicina Vai dar Saltos Sensacionais Na busca De dominar As mensagens Do RNA Vou voltar aqui Mostrar para vocês Lembra que eu falei Lá atrás Sobre O numerozinho 3 e 5 Como é que é feita Essa transferência De 3 para 5 Esse número aqui Tem relação com a estrutura Do DNA E esse daqui Com a do RNA Olha a relação De 3 para 5 Que tem Nesse mecanismo De mudança E de mensagem Do RNA Entra e Nós vemos agora Aqui de novo Novamente O numero 1,618 Impressionante Então Vamos falar Conversar Só um pouquinho Sobre neurociência Para a gente Ter uma base Mínima Para perceber A reforma íntima Então a primeira Pergunta Neurociência E reforma íntima Tem alguma Interseção Elas se entrelaçam De alguma maneira Neuro Quando nós falamos Neuro Vem a nossa mente Algo relacionado Com a neurociência Neurologia Quando a gente Fala existencial Também Vem na nossa mente As nossas relações Com o meio externo Quando a gente Fala vital Idem Tem a ver Com a nossa vitalidade Com quem Somos nós Então aqui Somos nós Exteriormente A nossa relação Com o meio ambiente E essa aqui É a nossa relação Conosco Existe alguma Interseção nisso? Será que existe? Aprendizagem A neurociência Ela é Só aprendizagem Aprendizagem Existencial É tudo O que nós Temos que aprender Sobre a nossa existência E a aprendizagem Vital É tudo Aquilo que nós Temos que aprender Sobre Nós mesmos Como é que nós Vamos então Juntar Ou fazer Uma operação Para Entender Essa reforma Íntima Então vamos Lembrar Logo de início Aqui Que Autoconferência Conhecimento E vontade São Itens Fundamentais Para nós Nos modificarmos A gente fala De reforma íntima Nós estamos falando De reformar Alguma coisa Mudar alguma coisa Mas como vai fazer isso? De que maneira vai fazer isso? Como nós vamos evoluir? Primeira coisa Mudando os nossos hábitos Se nós temos hábitos E esses hábitos Não são interessantes Para a gente O que nós precisamos fazer É uma mudança Agora Como que nós vamos mudar Esses hábitos? Autoconhecimento Se a gente não se conhece Por isso eu falei lá atrás Comecei falando Da onde nós viemos Só para nós percebermos Se nós somos Uma formação Muito perfeita Nós temos Ferramentas Perfeitas Dentro de nós Para nós Provocarmos E produzirmos Essas mudanças Todas Outra coisa importante É a vontade Vontade Sensacional Mas tem que praticar Constantemente Isso daqui Por coincidência Na neurociência Se chama Neuroplasticidade Como é que é desenvolvida A neuroplasticidade Processo de habituação É um dos principais Habituação Vem de hábito Hábito constante A gente está falando De reforma íntima Então quando nós Começamos a falar De reforma íntima Vem a nossa mente O seguinte Vou reformar o que? De que maneira? Como é que eu vou fazer isso? Eu detecto Um problema na minha vida Que eu tenho que reformar Um defeito Um erro Qualquer coisa Atitude que eu não gostei Que eu tenho que reformar O que deve acontecer E precisa acontecer No nosso cérebro Tem que acontecer Em primeiro lugar Nós nos conhecermos O autoconhecimento Ele está relacionado A nossa autoimagem E ao nosso autoconceito Se eu tenho Um conhecimento profundo Da minha autoimagem E do meu autoconceito Eu me conceituo De uma forma Não exagerada Eu me conheço relativamente E essa autoimagem Esse autoconceito Está relacionado também A nossa autoestima O desequilíbrio Ou da autoimagem Ou do autoconceito Vai diminuir A nossa autoestima Ou vai aumentar Essa autoestima Então Se conhecer Primeiro passo Segundo Ter uma consciência lúcida Consciência lúcida A gente tem que Trabalhar a afetividade O pensamento E a vontade Acordar Pela manhã É muito cedo Hoje eu não vou trabalhar Aí vem a preguiça Não consegue acordar É um exercício simples Não Hoje eu vou trabalhar Vou botar o despertador Mais cinco minutos A vontade Não permite Que isso aconteça Eu me programei Para levantar A determinada hora Eu levanto Aquela determinada hora Eu não fico Procrastinando Eu não fico Me enrolando Pensamento E a vontade De trabalhar Isso tudo E a autorealização Tudo isso Está lá Nos nossos momentos De gestação Da consciência Quando nós descobrimos Um problema E queremos mudar Aquele problema Como que nós vamos Então nos autorealizar Já detectei o problema Estou ali trabalhando Qual o passo Que eu vou começar A fazer Eu tenho que partir Para uma prática Mas antes Eu tenho que ter Noção Das minhas aspirações Ou seja Sou o produto Belo E pleno De uma criação Sou perfeito Eu tenho que ter aspiração Eu não posso Em idade nenhuma Nem com 102 anos Deixar de ter aspirações Na minha vida E o meu planejamento De existência Como eu vou fazer E o meu planejamento vital Então eu vou começar A perguntar Para o meu Para a minha consciência E para o meu pensamento Qual o caminho Que eu vou tomar Vamos operacionalizar Mais ou menos isso Lógico Em linhas gerais Nós temos que ter Hábitos Vitais Saudáveis Temos que ter Hábitos saudáveis Porque o hábito Que é a repetição Vai fazer com que O nosso cérebro Também Os nossos neurones Fiquem E permaneçam saudáveis A nível físico E biológico Fizeram Os exames Todos Que o médico Passou Preventivo Preventivo Físico E biológico Beberam água Que tinham que beber Se alimentaram Com a comida correta E emocionalmente Fizeram meditação Fizeram oração Fizeram mentalização Se ligaram Com o universo Mental Nada disso Tem figuras Do lado de fora Não tem espírito Não tem nada disso Isso tudo Que nós estamos falando É dentro de nós Dentro da nossa mente Se nós não fizemos Nós estamos devendo Esses processos todos E as minhas emoções Eu detecto Que estou com Um problema emocional Eu estou fazendo Alguma coisa para mudar Ou só Estou sendo surpreendido A todo momento Repetindo As mesmas coisas E aí nós vamos criar As nossas práticas Vitais Que são Aquelas Que vai mudar O nosso interior O homem Que nós somos Lá dentro Através da Ressignificação Do nosso ego E das nossas Ações diárias Mais à frente Eu vou Falar um pouquinho Sobre isso aqui Aliás É o último slide Só para vocês Não irem embora Ressignificar E ressignificar Isso aqui é Nada mais Nada menos Do que mudar Fazer uma mudança De 180 graus Nos nossos hábitos Outra coisa É difícil A beça A gente Um dia acerta No outro dia Volta tudo novamente Mas o cérebro Aprende pelo hábito Práticas existenciais Aspirações Aspirações de curto prazo E de médio prazo Vamos falar um pouquinho Do nosso cérebro Se eu só ver O obsessor Horário aqui Vamos falar um pouquinho Do nosso cérebro O cérebro Ele muda Ele muda A cada segundo Ele muda Pelos nossos pensamentos Qualquer coisa Ele muda Se ele vai mudar Num período curto Ou longo Ou outra coisa Então o cérebro Ele aprende De três formas Ele aprende Através de forma química Que são as memórias De curto prazo É Essas memórias São usadas Muito curtinhas Alterações estruturais Memórias de longo prazo Habilidades Pessoal que gosta de futebol Aí Memória de longo prazo Gilberto Tem que aprender A chutar Com a outra perna Gilberto Essa perna esquerda É morta Vai ter que ficar Treinando ali Vai ter que criar Uma memória De longo prazo Vai ter que repetir 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 Senão Não vai criar Memória de longo prazo E as alterações Funcionais É você usar Uma área Que não Teoricamente Não seria trabalhada Para uma habilidade Por exemplo E você está usando Às vezes O outro hemisfério Uma outra região Então O cérebro muda E faz a plasticidade De essas três formas Agora Afinal de contas Como é que esse cérebro Ele aprende O cérebro Ele recebe A informação Armazena Ele analisa E ele joga a informação Para fora Ele recebe a informação Que vai ser armazenada De várias formas Ela vai ser armazenada Com uma memória Muito curtinha Ou com uma memória rápida E dependendo Dessa velocidade Ou dessa duração Ela vai para uma região Do cérebro Ou para outra região Do cérebro Mas Ela é armazenada A seguir O cérebro Faz a categorização De tudo Olha só O pessoal Da área de informática Matemática Que estão Que está trabalhando Inteligência artificial Aí Está fazendo isso tudo Eles estão gastando Milhões de dinheiro E nós estamos fazendo A mesma coisa Que eles estão fazendo Para gastar milhão de dinheiro Agora aqui Pensando Cada coisa Que nós estamos pensando Agora O cérebro Está categorizando Ele está separando Olha Isso que ele está falando Eu não acredito Isso que ele está falando Eu acredito Isso eu já li De uma outra forma Ele está separando Tudo ali Ou seja Ele está Fazendo A categoria dele Ele analisa Olha isso que ele falou Não acho correto Mas eu vou pesquisar Aí tem gente que vai Não, isso eu acho correto Não acho correto Não quero nem saber disso Ele já está definindo Qual é a solução Que vai sair Daquilo tudo Que foi trabalhado Dentro do cérebro Um resuminho Memória É igual Informação Mas fatores Emocionais Memória De longo prazo Tem que ter emoção Ela Vai A memória Ela entra Ela vai se consolidar Quando tiver a emoção Imagina Quando A gente briga Nós estamos formando Memória De longo prazo Que vai ficar Marcadinha no cérebro Porque a briga Tem emoção Imagina Quando a gente está No campo Torcendo Para alguém E A gente fala Alguma coisa Aquilo vai ficar Gravado Pela eternidade Não tem jeito É nessa área Aqui Que ela vai Gravar Mas então Olha aqui Memória De curto prazo Só para solidificar Isso Ela Acontece Aqui Principalmente No lóbulo Frontal É fácil De entender Eu vou Falar Eu vou Construir uma frase Eu vou Escrever Coisas rápidas Faço simplesmente Um cálculo Alguém fala Um telefone Eu tento gravar Para anotar Depois o telefone O cérebro vai ali Grava Momentaneamente Está nessa área Aqui Já não interessa Mais Apaga Não teve emoção Nenhuma Quando eu Jogo A emoção Que eu somo Com isso E fico repetindo Além dela Ver para essa área Aqui Ela também Vem para essa Outra área Aqui No hipocampo E aí É consolidada E é formada A trilha neural Que vai ficar ali E se for mal Que a gente faz Para os outros Vai ficar pela eternidade Aquilo gravado Mas Esses neurônios Esses neurônios Eles são Interessantíssimos Só um minutinho Eles são Interessantíssimos Esses neurônios Eles agem Para o bem E agem Para o mal E eles Podem nos Escravizar Ou nos Libertar Para sempre Então nós Temos que usar A arma Todo mundo Fala do medo Que tem Do uso Da arma A arma Não é o problema O problema É quem vai usar A arma Nós temos Uma arma Que são os neurônios E muita gente Usa a arma Neurônio Para o mal E outras pessoas Para o bem Eu não vou falar nada Vocês vão ver Esse filmezinho aqui Aí depois Eu vou fazer Uma pergunta Para vocês Eu vou fazer Vocês começaram resistindo Teve gente que conseguiu resistir Mas riu para dentro Para não dar o braço a torcer O senhor foi um Mas riu para dentro Sim É, mas muita gente riu aqui Por causa da risada Não tem como, é imediato Contagia E vocês observam que tem duas coisas importantes Nesse vídeo É, igual vocês Tem duas coisas importantes nesse vídeo A risada, ela contagia E tem outra coisa Por que que eles levaram Aquela marca, que eu não vou dizer o nome E apresentaram na hora Eles jogaram Eles jogaram um estímulo ali Pegaram a imagem Usaram os nossos neurônios contra nós E nos escravizaram Aí muita gente Ingere alguns produtos Ou compra algumas coisas na internet Como hoje Você está lá no teu computador Eu quero comprar um casaco Assim dessa cor Não sei o que Daqui a pouco aparece na tua televisão O casaco para você comprar Ou seja A inteligência artificial Faz o jogo E vai unindo tudo Mas vamos ver o que foi esse vídeo Esse vídeo Ele trata dos neurônios espelhos Como é que foi descoberto isso daí Em 1990 O cientista estava fazendo Um trabalho lá com macacos Observando o que estava acontecendo E aí ele descobriu Que toda vez que um macaco fazia determinada coisa O outro Que não estava Que estava afastado Só estava olhando Repetia aquela coisa Aí eles não entendiam O porquê que ele repetia Exatamente Por isso que eu falei Daquele produto ali Entende? Porque nós somos forçados Às vezes a fazer compras Que nós não queremos Ingerir produtos Que nós não queremos Mas que fomos escravizados Ao observarmos o indivíduo Realizando atividades mentais Corporais Nosso cérebro imita O que foi feito Ao imitar Passamos a entender mais Aos outros E a nós mesmos Então Nós temos que tomar Um cuidado muito grande Porque nós somos referência Para os nossos filhos Para os nossos netos E nós estamos Tendo atitudes Que eles estão olhando E estão copiando Sem a gente saber E sem eles saberem E nós estamos influenciando E sendo influenciados Uma vez Eu estava No Vasco Na época Do 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 Felipe Jogava o Felipe O outro Qual era Junto com ele Que eu esqueci o nome Os dois vinham junto Pedrinho 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 pega uma bola No meio do campo E a bola do jeito que vem Ele faz isso Assim De uma forma Diferente Completamente diferente Dos outros Duas semanas Num treino Um garoto Estava fazendo A mesma coisa Quem te ensinou Aí eu vi o Pedrinho Fazendo Eu fiz Mas você treinou Não Sem querer Eu não pensei Em fazer Sem querer Eu fiz Sem querer Eu fiz Ou seja Eu já aprendi O ato já foi Interiorizado E ele fez Empatia Aí é a história Da empatia A empatia está nesses neurônios Aí Capacidade de nos imaginar No lugar do outro Com a capacidade Também De compreender Os sentimentos Os desejos As ideias E as ações De outras pessoas Empatia É exatamente isso Então Quando nós Começarmos a olhar Para o nosso interior Ficar fazendo Uma autoavaliação Nós temos que lembrar Que esses neurônios Espelhos Podem nos ajudar Na mudança Dos hábitos Principalmente Dos hábitos Perniciosos Cérebro E suas capacidades Então Essas aqui São as capacidades Do cérebro Assim Importantes Que eu linkei Linguagem Motricidade Julgamento Pensamento Percepção E nós temos Como fazer trilhas Neurais Com tudo isso aqui O que é trilha neural? A ligação De um neurônio Com o outro Faz a sinapse Aí faz Vai fazendo uma trilha Imagina um campo verde Bonito Em que as pessoas Começam a andar No meio do campo Depois de um Dois meses Vai ficar Aquilo e gramado Todo Marcado ali no meio A grama vai começar A morrer A trilha neural É isso A gente vai repetindo Vai repetindo Aquele caminhozinho Só para entender A figura de linguagem Aquele caminhozinho ali Vai fazer Toda a estrutura Neural E nós podemos Fazer essas estruturas Através Da linguagem Então nós temos Temos que ter cuidado Com o que a gente Fala para os outros Nós podemos fazer Através da nossa Motricidade Muita gente O chefe chama A atenção Ele dá um soco Na mesa Ou ele sai Xingando Ou ele Vai lá e Cria uma atitude Prejudica uma outra Pessoa Julgamentos Pensamentos Percepção Então às vezes A gente não consegue Perceber o que o outro Está falando Às vezes o outro Está falando Para o nosso bem E nós estamos nos Perdendo Não estamos entendendo Então nós temos Que tomar cuidado Porque todas as nossas Ações Elas vão construindo E o cérebro Vai aprendendo Comportamento e prática Responsáveis Por mudanças cerebrais Maior esforço Maior mudança Estrutural Maior aprendizagem Então quando eu tenho Um defeito Muito grande É Eu tenho Que fazer um esforço Tremendo Para mudar Vai ser cansativo Vai ser dolorido Vai Nos tomar muito tempo Mas em compensação Vem o socorro E traz o som Em compensação A aprendizagem Vai ser profunda E marcante Pela eternidade Aquilo ali Não se desfaz Mais Porque foi feito Com amor Mudar um hábito Dói É dolorido É Dói É dolorido Sim Mas de um certo modo Ele é excelente Porque ele é libertador Também Então a neuroplasticidade Nós temos que tomar cuidado Ela funciona Para o bem E funciona Para o mal Se eu já tenho O hábito De fazer alguma coisa Boa Eu posso potencializar O que eu já estou fazendo Mas Quando eu descubro Que eu tenho Algum tipo de problema Aqui todo mundo Tem esse problema Aqui ó Celular Celular Até se vocês pesquisarem Sobre dopamina Jejum de dopamina Não sei o que Construíram Essa forma Um pouco estranha De falar Jejum de dopamina Jejum de dopamina Como se o uso Exacerbado De dopamina Trouxesse problema Para a gente Não traz A dopamina É boa Ela nos traz Bem estar O problema Não é no Você ativar A dopamina O problema É você usar mal O aparelho Usar mal Os hábitos Aí que está o problema O cérebro Ele é modelado Estrutural E funcionalmente Pelo que fazemos Ou deixamos de fazer Então nós temos Que tomar cuidado Com a omissão Muita gente fala Não, não vou me meter nisso Quem não está se metendo Está se enrolando Está tendo problema Aprender não tem fórmula Uma pessoa Para aprender violino Leva em torno De 10 mil horas Para aprender violino Todos levam 10 mil horas Não, vão ter pessoas Que vão levar pouco tempo Vão ter pessoas Que em muito pouco tempo Eu conheço uma pessoa Que é importante para mim Que ela Um dia Olhou Ouviu lá Uma música Pegou o teclado E saiu tocando Meu ratinho Bernardinho Todos os dias O cérebro aprende E ao deitarmos Temos um cérebro novo Todo dia de noite Nós criamos Um novo cérebro Mas nós podemos Co-criar A nossa reforma íntima Olha quanta ferramenta Nós temos A reforma íntima Então Ela tem enormes possibilidades Área profissional Mental E todas as áreas E as neurociências Idênticas Juntas as duas Nós viraremos Os verdadeiros bruxos Da autocriação Individual E da reforma íntima O mais interessante Ninguém pode fazer Reforma íntima Pelo outro Só nós podemos Fazer a nossa Reforma íntima Aí vem a grande Pergunta Que ninguém fez Mas alguns pensaram Por isso eu coloquei Isso aqui Nós evoluímos Somos eternos A vida continua Então É lógico A gente fazer Reforma íntima E se morreu Acabou Morreu Acabou Por que a gente vai Fazer a reforma íntima Vamos pegar O universo Da população O universo Da população Está enquadrada Nessas situações Ou elas têm Religião Ou elas Não possuem Religião Aquelas que possuem Religião Ou acreditam Que vão para Um outro plano E vão ser melhores E aquelas que são melhores Terão a vida eterna Ou Outras Acreditam Que voltam Para cá Para continuar A briga Para se melhorar Então na realidade Não importa Se tem religião Ou se não tem religião Até quem não tem religião Está enquadrado Dentro da mesma coisa Por que? Eu não acredito Aquela história Estou dentro do avião O avião vai cair Eu não acredito Ai meu Deus Eu não acredito Que esse avião vai cair E ele caladinho Vai lá e faz A oração dele Mas não importa Por isso que nós começamos Lá atrás Também não importa saber Se existe Se não existe No que eu acredito O que importa Saber É que nós somos Seres especiais E temos todas as ferramentas Para mudarmos A nossa vida Quem é o principal Responsável Então pela mudança? Nós Para o bem Ou para o mal? Vou ler aqui Ninguém é capaz De mudar o outro Nem mesmo por amor A mudança se dá Por autoconhecimento E reforma íntima Aquele pessoal Que está pensando Em levantar Espera um pouquinho Que está chegando Polaridade Fé e razão E ele Seguia E perseguia O que Sócrates falava Conhece-te a ti mesmo E conhece-te a ti mesmo Tem tudo O que nós estamos Falando agora E ele tinha Como prática diária Os próximos slides Antes eu vou falar Sobre isso aqui Ele tinha Como prática diária Para nós Mentalizarmos E meditarmos Coisas Que fossem Nos trazer Benefício Então nós precisamos Ter como prática diária Olha Diária De dia Meditação Mentalização E oração E ou ou E ou ou Não acredito em nada Não oro Sou ateu Mas eu posso meditar Posso mentalizar A neurociência fala Que quando a gente Constrói Imagens mental No cérebro Nós criamos Uma quantidade enorme De descarga De serotonina De epifrina Ou seja Nós criamos Várias Situações De Bem-estar Para o nosso corpo É porque Esses assuntos Assim Se a gente Começa a se aprofundar Muito Acaba virando Outra palestra Nas conclusões Então eu vou falar Aquilo que Eu prometi Prática para a gente Mudar o comportamento É Conheça os gatilhos O que que me faz Errar Eu tenho que descobrir Qual é o meu gatilho Aonde que eu estou errando O que que está me impulsionando Vamos reduzir o estresse Porque Se eu reduzir o estresse Se eu acabar com o estresse A minha consciência Fica mais ampla E eu uso muito bem O meu livre-arbítrio De fazer escolhas boas Acertadas Preste atenção O alerta Ele é feito Através Desse negocinho aqui Chamado Epinefrina Como é que a gente vai produzir Epinefrina Através Do que O nome está dizendo Prestar atenção Quando a gente lê um livro Está lendo o livro Ou está olhando a televisão E o computador Não está prestando atenção Prestar atenção É Eu vou ler o livro Eu tenho que pegar Um pedacinho do livro E ficar olhando para ele Sem pensar Não penso em nada Eu jogo a minha atenção Naquilo Aí gradativamente Vou começando a Ler o livro A partir do momento Que eu ler o livro Eu estou lendo o livro Eu não posso estar fazendo outra coisa Se eu vou ver o celular Eu tenho que ver o celular Aumentar a atenção Vai aumentar o alerta E vai aumentar Esse neurotransmissorzinho aqui Que é importante para a gente Aumentar o foco Quanto mais foco nós tivermos Mais acetilcolina nós temos E nós temos também Situações de bem-estar E favorabilidade de mudanças Esse aumento do foco aqui Como é que nós vamos fazer Para aumentar o foco Baseado na atenção Se eu estou desenvolvendo um trabalho Que eu tenho que entregar aquele trabalho Mas eu tenho um outro Que o prazo é diferente Tem gente que vai e pega os dois E faz os dois ao mesmo tempo Ou então alguém chega Que ele vai lá e conversa Não O foco Eu estou focado nisso Agora eu vou fazer isso Foco Eu tenho um objetivo Vou sair daqui Vou chegar lá Eu tenho que ter o meu foco Isso daí vai fazer com que Aumente a acetilcolina Trabalhar em sessão de 90 minutos Nós temos O ciclo cicardiano Que é de 24 horas E o cicardiano Que é de 90 minutos Existem várias pesquisas Estão me mostrando Por que que é 90 minutos Trabalhou 90 minutos Dá uma paradinha Vai Faz alguma coisa Volta Priorize o sono Porque é no sono Que é consolidada A nossa memória De longa duração Não priorizou Melatonina A partir de 21 horas 22 horas É liberado o hormônio Que cai na corrente sanguínea E que vai mexer Com todos os outros hormônios E que vai nos trazer Bem estar E saúde Conhece-te a ti mesmo Aquele operacionalizar Lá de trás O rol Dos traços Fortes e fracos Vamos fazer uma relação Do que nós temos De pontos positivos E de pontos negativos Como o ser humano É tão inteligente E a primeira pessoa Que ele engana É ele mesmo Aí nós vamos pedir Para o papai Para a mamãe Para a titia Para a vovó Para o amigo de trabalho Para todas as pessoas Da nossa relação Coloca aí numa relação Faz para mim O que você acha de bom em mim O que você acha de ruim em mim Temos que tomar cuidado aqui Porque Aristóteles Trabalhava com vícios por excesso E vícios por falta A virtude está no meio Então a virtude Então a virtude é exatamente Você equilibrar o vício Por falta e por excesso Muitos vícios nossos Por excesso Se confundem com virtudes Aí nós pensamos Que somos virtuosos Naquela área E na realidade Nós estamos nos enganando Não somos Isso aqui também é muito bom Porque ajuda o psicólogo Porque o psicólogo Fica lá tentando ajudar a gente Tenta ajudar Tenta ajudar Aí a gente vai embora Para casa E não faz nada E não ajuda o psicólogo Aí como é que o psicólogo Vai ajudar a gente Se a gente nem se conhece A gente chega lá Não sabe nem o que vai falar A gente não sabe Nada da gente Ações e reações diárias Pegar uma relação Papel Tem que escrever Papel Tem um motivo Para escrever Tratei mal O meu amigo Hoje aconteceu Isso, isso, isso Tratei bem Meu amigo Isso, isso, isso Coisas rápidas Nada de ficar ali Em cima desses Halls aí De ações Nós vamos Trabalhando As nossas atitudes Tem um método Para isso Que não dá tempo De falar Projeto de vida Profissional Físico Emocional E mental Nem que seja Passear A gente tem que ter Um projeto de vida Tem que ter um objetivo O ano de 2024 Eu vou fazer o que? Até o mês de junho Eu tenho que fazer alguma coisa Até o mês de dezembro Eu tenho que fazer alguma coisa Se é estudar Se é fazer curso Se é passear Não sei Tem que ter uma meta Tem que ter um objetivo Os neurônios precisam disso Os neurônios precisam disso Aí vocês leem Daqui a pouco Eu só vou pedir a atenção De vocês O seguinte Temos Um cérebro Importantíssimo Com uma ferramenta Muito grande Para nós mudarmos Dependemos de Nós Não dependemos Dos outros Santo Agostinho Santo Agostinho O que eu falei Que ia falar dele lá Ele fala Ele usava Essa tática Chegava a noite Antes de fazer as orações Ele lembrava Tudo que ele tinha feito Durante o dia O que ele fez De bom Ele agradecia Pela oportunidade De ter acertado O que ele fez De mal Ele Pedia desculpa E perdão Mentalmente Para a pessoa Pedia Para ter nova oportunidade Nos outros dias De acontecer As mesmas coisas Para ele Continuar treinando Depois disso Que ele Fazia oração Antes de dormir Dele Mas antes de dormir Ele também planejava Como ia ser A noite dele A noite feliz Harmoniosa Que ele iria descansar E que no outro dia Ele ia acordar Com saúde E com paz E com paz Saúde E paz Tá Lembrem de Santo Agostinho E somem aqueles roles Que eu falei Que o caminho É difícil Muito complicado Mas o resultado É excelente Muita paz E que vocês tenham Uma excelente semana E que a semana que vem Voltem desesperados Para aqui Para a próxima palestra Porque É uma palestra interessante Obrigado 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 O senhor foi beber No Santo Agostinho Por alguma razão Específica Porque ele Porque o senhor Já era católico Na época Não Olha só Santo Agostinho Eu me remeto a ele Como Um dos maiores filósofos Que a modernidade teve Porque todo mundo Reconhece Santo Agostinho Pela religião Mas ele foi Um dos filósofos Referência Da idade média Ele e São Tomás de Aquino Eles extrapolam A religião Eu fiz filosofia também Mas E como o senhor Fala muito na palavra Existência Existencialistas No caso Sartre Heidegger Essa turma toda Como é que o senhor Encaixaria no pensamento O existencialismo Que eu falo aqui Em relação a nós E não a existencialismo Na filosofia A nós Não a nós Como nós Interagimos Com eles Com o mundo exterior Por isso que lá atrás Eu falei Nós O existencialismo Nós Com o outro Com o meio ambiente Mas foi boa a tua pergunta Não, é porque Eu me identifico mais Com a linha existencialista Santo Agostinho Ele disse essa frase Se me perguntarem O que é Deus Eu não sei Mas se não me perguntarem Eu sei Eu achei linda Essa frase dele Ele disse isso mesmo? Sim A gente não pode Separar ele Da religião Porque a filosofia Daquela época Era toda voltada Pela igreja católica Mas O meu olhar Sobre Santo Agostinho Em especial É puramente filosófico Bom Eu só queria Pedir aos próximos Debatadores Que divida A grande quantidade E o tempo restrito Que a pessoa Se ativesse A uma pergunta somente Para dar oportunidade A todos Você falou A respeito De aprender A chutar Com a perna esquerda Eu vivi isso Desde que eu aprendi Garoto Que eu Era horrível Com a perna esquerda Trabalhei Consegui E realizei Grandes momentos De futebol Com a perna esquerda Que você inclusive Já viu Sim Coronel Tadeu Parabéns pela sua palestra Por dividir a sua inteligência Sabedoria Conosco Eu me atenho A uma pergunta Em relação Ao nosso corpo humano Que você falou Que mais tarde A ciência Irá Dar um gol Vamos dizer assim Em nossa saúde Como isso se processará Será que A fibonacci Qual Isso Isso Está inerente Em todos os órgãos É por aí Que as coisas Vão acontecer Como é Que você percebe Isso Por favor São dois aspectos Primeiro eu quis Fazer uma relação Da coincidência Dessa relação Matemática Aí eu peguei A estrutura Do nosso DNA E do RNA Foi só Para nós mostrarmos Que nós fazemos Parte desse processo Evolutivo E dessa grandeza Que nós somos E que não valorizamos A segunda parte Da pergunta Em realidade Eu citei o exemplo Que está ali Do DNA E do RNA Porque A humanidade Está Aí trabalhando Principalmente Em relação Às vacinas Para fazer E desenvolver isso E eu acredito Que vai ser Algo sensacional Para a humanidade Isso daí Porque você Conseguir Controlar Como o RNA Vai copiar E mandar A mensagem Que você quer Aí está O pulo do gato De repente De você Desbloquear Processos Patológicos Ou coisas Semelhantes Foi um Exemplo E Graças a Deus Que nós estamos Vivendo esse Momento de luz Que a ciência E a medicina Estão vivendo Bom Eu acho Que Todos aqui Têm consciência Da Não só Da qualidade Da palestra Do Tadeu Do Coronel Tadeu Mas principalmente Dos efeitos Que ela pode Trazer Para todos nós Como ele disse No início Eu acho que A ideia maior É instigar-nos A procura Porque a grande Missão Dessas palestras Aqui É justamente Não esgotar O assunto Mas dar uma Futucada Na gente Para que a gente Tenha coisa Para ver Então é isso Que eu vejo A cada semana Aqui E eu agradeço Muito ao Tadeu De nos proporcionar Esse pensamento Eu tenho Não uma dúvida Que é Você que vai me resolver O problema Eu acho Mas olha Eu me debato Muito com a tal Da Meditação Porque Sensacional Já está meditando Pois é Mas se eu consigo É o máximo Que eu consigo Porque a gente acha Que a saúde do cérebro É parar ele Nós não vamos parar ele nunca Só que alguns Se adaptam A um processo De meditação Que é esvaziar a mente Outros se adaptam Ao processo De mentalização Que é criar Imagens mentais E conseguem Ficar calmos E tranquilos Nós somos Uma individualidade Tão grande Que cada um Vai achar O seu caminho O grande problema Da meditação Não é a quantidade De hora Que nós fazemos É a qualidade Eu fiz um curso Uma vez O cara virou E falou assim Façam cinco minutos De meditação Aí virou Alguém E falou assim Pode fazer dez Não Faça cinco minutos Pode fazer dois Não Cinco minutos Mas por que cinco É um número cabalístico Não O problema É a constância É todo dia Cinco minutos Vai chegar uma hora Que não vai ser Mais cinco minutos E se a gente Não começar A colocar o celular Para despertar Com dez Ou quinze minutos A gente fica ali Uma hora E não percebe Então já Já que você provocou Por que que a respiração É tão importante Quando você vai fazer A meditação Uma das respostas Está em um dos slides Ali Por causa do foco Por foco É porque você Começa pensando Porque Quando Porque um dos grandes Problemas nosso É o foco Porque O que que é A gente começar a meditar Aí começa a aparecer Boleto bancário Minha mulher Aí eu briguei Não sei quem Fez não sei o que Aí você para Some Some tudo Aí daqui a pouco Volto de novo A meditação budista Ela Ela Tudo que vem Se agradece É É informação Se eu estou sentindo No corpo físico Eles analisam Na meditação Eles analisam Primeiro O físico Depois o emocional E quando é pensamento puro Eles ficam Analisando aquele pensamento A dor Ela serve Para mandar uma mensagem Para a gente Por que que chegou a dor Atrás da dor Tem uma grande mensagem O pulo do gato Também da nossa reforma íntima É saber ler a mensagem Que a dor está trazendo Para a gente Mas a gente não percebe A gente fica Com o foco Bom, já acabou a palestra Posso falar um negócio Que eu Não Mordi para não falar Joana de Ângeles Fala que A dor não é opcional O sofrimento É opcional Tem gente Que quer Duas pessoas Quebram o braço Você quebra o braço Eu quebro o braço Eu fico reclamando Num canto Tomo remédio A dor não passa Aí você fala Não Eu vou trabalhar Aí você vai Trabalha Você está com a dor ali Que o remédio Vai tirar a dor Mas o sofrimento Ele não existe mais Ele foi opcional E você conseguiu Se libertar E vai ficar curado antes Porque o teu cérebro Está jogando Vários hormônios Que vai te ajudar Na recuperação Enquanto eu Que fico no canto Chorando Ai ai meu Deus Vou ficar jogando Muita adrenalina E vou potencializar Todo o meu estado De sofrimento E vou dificuldar a cura É eu Eu Agora já estou abusando Mas olha só Eu A minha mãe Eu era filho único Filho único É bom e é um desgraçado Então A minha mãe Me fazia tomar Uma injeçãozinha Chamada hepatuelve Isso era do tempo Que a gente era moleque Eu ainda sou Mais velho que você E Doía aquela danada Era uma B12 Como toda B12 Dói E eu passei A minha infância Início de Colégio militar Tomando hepatuelve E eu botei na cabeça Que eu não ia mais Sentir injeção Então acreditem ou não Não preciso mentir Ninguém aqui vai ter que votar em mim Graças a Deus Eu tomava A maldita Da Bezetacil E não sentia Bezetacil Eu tomei muito Olha Você é safado Olha só Eu quero ver Quem toma Bezetacil Bezapen E não sente Então Eu acho Que tem alguma coisa De Você quando Fazer a mudança Na coisa Sim Na Hipnoterapia A gente trabalha muito Com Mudar O foco Através das recompensas Então Qual é a recompensa Que você tinha Com a primeira Injeção De dor Aí você Se reprogramou Pegou uma que doía Tanto ou mais Do que a outra E falou Não vou mais sentir dor O teu cérebro Entendeu que aquilo Era um prazer A partir dali Toda vez que vinha Injeção Você sentia prazer Com aquilo Você sentia prazer É É Não O cérebro O cérebro Entendeu O cérebro Entendeu isso Você recompensou Aquela dor Aquela dor Você jogou ela Para o outro lado É a mesma coisa A pessoa tem Ele usa muito álcool Ele pode mudar E sair Ele tem que criar Um processo de recompensa Então ele O que que o álcool Dá de felicidade Pra ele Qual o hormônio Que é Jogado pra fora Ele vai Jogar pro outro lado Será que é fazendo Academia Correndo Cada um vai encontrar Será que é comendo Chocolate Eu não sei Cada um vai encontrar O seu caminho Mas Além de você Ter feito a mudança Você fez aquele negócio Que nós falamos lá atrás Somou A memória A emoção Você estava Emocionado Pela dor Aí quando você Fez isso Você reprogramou O teu cérebro E eliminou a dor Você fez na realidade Uma auto-hipnose Eu sou bom Está vendo Só queria Apontuar uma coisa Que você falou É o seguinte Você falou Memória Informação Mais fatores emocionais O que eu tenho visto É que O pessoal está Querendo transformar O ensino Numa coisa Sem emoção Então as pessoas Não guardam Aquilo que foi passado Não adianta Passar pro aluno A aula O dia inteiro Aquilo não vai ter Um bom Rendimento Eu já passei Por essa experiência E vi que isso Não dá certo Então eu queria Pontuar Isso que foi um ponto Importantíssimo Que você falou Eu vou aproveitar E dar um exemplo Da paideia grega Os gregos no auge Do processo educacional Eles trabalhavam Com os neurônios Sem saber Que na realidade Nós não aprendemos nada Quem aprende São os neurônios Nós vimos agora Que o neurônio Foi treinado Durante toda A nossa vida Para aprender Então quem sabe É o neurônio Não somos nós Então se Nós juntarmos O processo Eu não digo Nem só Processo E referência emocional Mas qualquer tipo De referência Por exemplo Lá no celular Tem um número Que eu não consigo gravar Mas aí eu descubro Que quando eu teclo O número Ele forma uma cruz Ou algo semelhante Aí eu Imagino que estou teclando E estou visualizando A cruz Eu fiz uma referência O cérebro O cérebro aprende Por referência Então além da emoção Eu posso começar A criar uma memória Um pouquinho melhor Com aquela referência Da imagem Que eu criei Como eu vou repetir Todo dia Teclar aqueles números Essa habituação Vai fazer com que eu Crie a memória De longa duração Também Mas por trás Tem escondido O processo emocional Por que aquele telefone É tão importante Que eu tenho que guardar ele Porque tem uma ligação Com uma pessoa Que nem que seja Subrepetitiamente Alguém falou aqui Na mensagem Subrepetitia Subrepetitiamente Nós fazemos Uma relação Que às vezes Desconhecemos Naquele momento Então O que o senhor falou Está corretíssimo E tem muita profundidade A nossa educação Tem que Voltar A ser mais humanizada E a humanização Da educação Vai facilitar Todo esse processo Emocional Também Bom Tadeu Sim Tadeu Eu quero te agradecer Essa aula Que você deu Para a gente Aqui E toda Toda E toda Essa possibilidade Que nos abre De Trabalhar Em cima disso Então Em nome do Clube Militar Eu quero te agradecer Profundamente Não só Em nome do clube Mas também Como amigo E você é irmão Também Eu vi Então Agradecer De coração A tua presença Aqui E eu tenho certeza Que eu vou ter Que trazê-lo Aqui novamente Eu peço Uma salva De palmas Para ele Obrigado Obrigado Obrigado